Queridos amigos da nossa Arquidiocese de Campinas, estimados irmãos e irmãs, Deus continua chamando homens e mulheres para trabalhar na sua vinha. Nós nos alegramos porque mais uma vez estamos preparando para as ordenações, a ordenação diaconal e a ordenação presbiteral. Hoje nós estamos recebendo aqui conosco o seminarista Mateus Ramos. Ele está terminando o seu ano de síntese, a sua experiência pastoral no ano que nós chamamos ano pastoral e está às vésperas da sua ordenação diaconal, que acontecerá no próximo dia 24 de junho, solenidade da natividade de São João Batista. Será então ordenado diácono para o serviço da igreja, para o serviço do povo, por nosso arcebispo Dom João Inácio. E aqui hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre as expectativas, para que ele também divulgue um pouquinho a ordenação. Mateus, seja bem-vindo, agradeço a sua presença. Queria que de antemão você falasse um pouquinho da sua trajetória vocacional, um pouco da sua história até chegar aqui, para que todos os nossos irmãos possam te conhecer melhor. Obrigado, Padre Fábio, pela acolhida. A minha história vocacional começou na Paróquia São José Operário, lá no Jardim Paulsurama, numa comunidade bem pequenininha, chamada Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nessa comunidade eu pude fazer a minha catequese, fiz a crisma, também fui acólito durante um tempo, e com 16 anos fui convidado pela comunidade a ser ministro da Palavra. Mas esse grande incentivo de participar, tanto da comunidade quanto dos serviços pastorais, foi da minha bisavó, a dona Idalina. Devo muito a ela, que me ensinou as primeiras orações, que me incentivou a trilhar esse caminho dentro da catequese. E por meio dela eu pude ingressar e viver uma vida de comunidade plena, muito bem vivida lá. Que bom, Matheus! E em que ano você entrou no seminário, quando você começou a caminhada vocacional mesmo no seminário? A minha formação foi um pouquinho diferente dos outros colegas seminaristas. Eu acabei fazendo filosofia logo depois de terminar o ensino médio por conta própria, e entrei no propedeutico no ano de 2015. Logo após essa experiência de propedeutico, eu já ingressei no seminário maior, direto no curso de teologia. Então foi uma experiência bastante intensa, porque como o processo formativo foi um pouco encurtado, eu precisei correr um pouquinho atrás do prejuízo, né? E me dedicar o máximo possível dentro dessa trajetória no seminário. Quais paróquias você trabalhou como seminarista no estágio pastoral, aos finais de semana? E fale um pouquinho também agora dessa experiência, lá na paróquia Nossa Senhora da Candelária, em Indaiatuba, a matriz da cidade. Então, Padre Fábio, a minha primeira pastoral foi no ano de 2016, na paróquia São Sebastião, em Valinhos. Trabalhei com o Padre Dalmírio, uma paróquia de centro que me possibilitou conhecer uma realidade que até então eu não tive acesso, né? Eu venho de uma paróquia de periferia, e em Valinhos eu pude conhecer uma outra realidade pastoral que me fez crescer muito como pessoa. Depois de trabalhar dois anos em Valinhos, eu tive a oportunidade de trabalhar na querida paróquia Nossa, na paróquia Santa Clara de Assis, com o senhor, inclusive, né? Tendo a sua companhia, a companhia do agora Padre João Carneiro. Foram dois anos com o Padre André Ulisses, e foi uma experiência maravilhosa, muito enriquecedora, a participação das pessoas era maravilhosa em tudo aquilo que a gente propunha a se trabalhar, e foi um enriquecimento muito grande, tanto pastoral quanto espiritual, humano, então foi um lugar incrível para se trabalhar. E agora, paróquia Nossa Senhora da Candelária, né? Agora, Nossa Senhora da Candelária, uma experiência bastante intensa também, estou trabalhando com o Padre Paulo Cruzeira, e o ano de síntese, de fato, tem uma diferença muito grande em relação às etapas anteriores, porque ali a gente conhece realmente a vida do presbítero, e nós nos apaixonamos ou não por essa vida, né? Dessa rotina, a intensidade de estar ali diante do povo, atendendo as pessoas, então eu acho que foi uma resposta importante dentro da minha caminhada vocacional para responder com segurança o sim diante da igreja. Então, para que nós possamos já ir finalizando essa conversa, queria que você dissesse um pouquinho quais são as suas expectativas para o Ministério Diaconal. Nós sabemos que o diácono é o ministro da caridade, da palavra, e também do seu lema escolhido para a ordenação, porque nós sabemos que o lema, ele um pouco que norteia o nosso ministério, né? É uma proposta de vida. Como você dissesse sobre as expectativas, as ansiedades, e também sobre o seu lema escolhido? É uma expectativa grande, mas eu realmente vou de cabeça aberta, eu vou realmente disponível para vivenciar essa experiência com o mais intensidade possível. Eu escolhi como lema uma passagem bíblica que sempre embrasava o meu coração. Quando Pedro, né, está lá com Jesus e outros discípulos, Jesus fala, né, e transmite um ensinamento para eles, e aquela multidão diz, Senhor, você tem palavras muito duras, quem é que consegue seguir essas palavras? E aí, Jesus, e aí essa multidão vai embora, e aí Jesus fala, vocês também não vão embora? Para aqueles discípulos que ficam. E aí Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E eu escolhi justamente essa passagem porque isso representa muito da minha vida. Durante a minha trajetória, eu sempre busquei a felicidade, busquei a verdade, busquei sempre me satisfazer como ser humano. Eu acho que nenhuma dessas buscas representou o real sentido a não ser em Deus, a não ser nos ensinamentos do reino transmitidos por Jesus. Então, o reino de Deus foi algo que me seduziu, e eu descobri muito desse chamado fazendo curso de filosofia fora do seminário. Então, essa experiência me possibilitou a amadurecer muito essa decisão, porque quando eu estava no ensino médio, eu ainda era muito inseguro para entrar ou não dentro do seminário, viver essa experiência. Mas eu acho que essa frase bíblica me motiva, ela me enche de esperança, tanto quando eu estou triste ou quando eu estou feliz. Então, eu escolhi essa frase para que ela possa realmente ser um norte dentro do meu ministério e que eu possa me lançar águas mais profundas, não tendo medo do que virá. Então, diga, né, como será a ordenação, eu já falei a data, mas onde será e como é que as pessoas podem acompanhar nesse tempo de pandemia pelas redes sociais e rezar junto com você, junto com toda a nossa Arquidiocese de Campinas. Pois é, Padre Fábio, infelizmente, com o período de pandemia, a gente está com acesso restrito. infelizmente, eu queria que muitas pessoas estivessem lá, mas elas vão poder acompanhar de casa porque nós faremos a transmissão online através do canal do YouTube da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Então, o canal Candelária em Dayatuba vai transmitir a ordenação a partir das 19h30. A minha ordenação vai ser na Comunidade Sagrada Família da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Então, conto com a oração, com a alegria de todos e também com o carinho do clero, a recepção para esse momento feliz na minha vida que tem sido sonhada há bastante tempo. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença, pela sua disposição para essa entrevista. Fique, então, o convite a vocês, meus irmãos e irmãs, próximo dia 24 de junho, às 19h30, acompanharem pelas redes sociais a ordenação diaconal deste nosso irmão. E rezemos sempre por ele. Matheus, Deus o abençoe. A vocês todos, um abraço fraterno.